Olá pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui essa noite, nesse projeto sensacional, comemorando dois anos, que é o Mercado Cultural dos Piões, uma proposta da Prefeitura de Fortaleza que visa valorizar o insumo regional cearense. A gente espera que um projeto como esse continue durante muitos e muitos anos ainda prestigiando a cidade. Legenda Adriana Zanotto